Congresso Mundial de Satanás e seus Demônios Satanás convocou um congresso mundial com todos os seus iníquos anjos. No discurso de abertura aos seus anjos iníquos, ele disse, Nós não podemos impedir cristãos de irem ao salão do reino, nós não podemos impedi-los de lerem a Bíblia e de conhecerem a verdade de Deus. Nem tão pouco podemos evitar que eles mantenham os seus valores conservadores. Mas nós podemos fazer outra coisa. Podemos impedi-los de formar uma relação íntima com Jeová e seu Filho Cristo Jesus. Se eles obtêm aquela relação com Deus, o nosso poder sobre eles estará desfeito. Assim, deixe-os ir ao salão do reino, deixe-os ter o seu estilo de vida conservador, mas roubem-lhes o seu tempo, assim eles não poderão obter aquele conhecimento sobre Jesus Cristo. Isto é o que quero que vocês façam, anjos. Distraia-os para não ganharem confiança no seu Salvador e não mantenham aquela relação vital ao longo do dia. Como faremos isso? Gritaram seus anjos. Mantenha-os ocupados com coisas não essenciais e inventem incontáveis esquemas para ocuparem suas mentes. Ele respondeu. Faça-os gastar, gastar, gastar até que façam dívidas e peçam empréstimos. Convençam as esposas a trabalharem durante horas e os maridos a trabalharem seis ou sete dias por semana, dez a doze horas por dia para poderem sustentar seus luxos e para que cheguem atrasados sempre nas reuniões e assim tirem a atenção dos outros na reunião. Impeça-os de passar tempo com suas crianças. A medida que a família vai se fragmentando, logo as suas casas não oferecerão nenhuma fuga das pressões do trabalho. Estimulem bastante as suas mentes de forma que eles não possam ouvir a sua consciência treinada. Atraia-os a ouvir rádios, televisão e sedes com bastante imoralidade, mesmo que tentem se esquivar, sempre vão querer dar uma olhadinha ou escutarão alguma coisa. E certifiquem-se de que todas as lojas e restaurantes no mundo tenham constantemente músicas não bíblicas, isto esmagará as suas mentes e quebrará sua união com Jeová aos poucos. Encham suas mesas de café com jornais e revistas para que não leiam suas revistas a sentinelas e despertaí. Encham suas mentes vinte e quatro horas com notícias. Coloquem-lhe nos seus caminhos placas de publicações sugestivas. Inundem as suas caixas postais com lixo, jogos de azar, com catálogos de compras por encomenda, e todo tipo de ofertas promocionais, produtos grátis, serviços, falsas esperanças. Até mesmo na sua recriação, deixe-os ser excessivo. Devolva-os de suas recriações exaustos, inquietos, e desprevenidos para a vindoura semana. Não os deixem sair para a natureza, para não refletirem nas qualidades de Deus. Antes, os enviem para parques de diversão, eventos desportivos, concertos e filmes. E quando eles se encontrarem para companheirismo espiritual, envolva-os de forfocas e boatos de forma que eles saiam com consciências preocupadas e emocionalmente instáveis. Encham suas vidas com tanto trabalho e alguns sucessos de modo que não tenham nenhum tempo para buscar a Jeová. Façam com que seus parentes e colegas de trabalho os desanimem caçoando deles e fazendo-os pensar que não estão no caminho da verdade. Atacuem os jovens. Usem pressões, más companhias, vícios. Façam com que se apaixonem por jovens descrentes para que se casem e venham a enfrentar o divórcio que Deus tanto odeia. Encham suas mentes com coisas fúteis. Faça-os fracos, mais fracos ainda. Derrubem os fortes. Não deixe que os desanimados se reanimem e nem que se arrependam do seu erro e procurem a Jeová. Logo, eles estarão a trabalhar na sua própria força, sacrificando a sua saúde e a unidade familiar para o bem da causa. Foi um sucesso o Congresso. E os anjos iníquos saíram motivados e foram ansiosos para suas tarefas, ocupando os cristãos em todos os lugares, para os manterem ocupados, ocupados aqui, ali e em toda parte. O diabo teve êxito no seu esquema? Pergunte-se a si mesmo. Só você pode ser uma resposta viva e real.